Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é sexta, oito do nove de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Nossos mercados não perderam nada dando uma descansada nesse feriado Porque lá fora o viés foi negativo De certa forma o sentimento global tem oscilado entre o que eu tenho chamado de exuberância americana E o receio de que o crescimento no resto do mundo vai ser mais fraco E mesmo essa tal exuberância americana sendo lida aí como uma economia que não vai cair tão cedo numa recessão Se é que vai, o que é algo positivo per se, certo? O mercado passou a torcer o nariz com medo do que isso vai dizer sobre juros altos por lá O que no fim acaba pressionando negativamente alguns ativos de risco Quinta, por exemplo, a gente teve um relatório do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos Mostrando que o número de americanos que entraram com pedidos de seguro desemprego Caiu para o nível mais baixo desde fevereiro desse ano A essa altura do campeonato E aí o mercado foi lá e colocou como cenário base uma nova alta de juros pelo Fed Lá na decisão de novembro Não agora a desse mês, mas a próxima E isso acontece pela primeira vez depois de bastante tempo Ao mesmo tempo, outra placa tectônica importante que continua se mexendo São as preocupações com a economia chinesa Quinta, eles divulgaram que as exportações chinesas caíram 9% em termos anuais em agosto E as importações diminuíram 7% O que se tira disso é que a demanda então está perdendo fôlego lá na China E também fora dela E o Yuan, a moeda chinesa, se desvalorizou contra o dólar E chegou a bater o menor nível em quase 16 anos durante o dia de ontem Na história recente, as moedas de países emergentes como o nosso Sofrem quando a China perde valor A China espirra e a gente que fica resfriado E também foi-se o tempo em que essa fraqueza global Não era vista pelas autoridades chinesas como um problema Antigamente, câmbio fraco por lá era lido como um impulsionador de crescimento Pela via externa Mas, dado o que está acontecendo agora com a economia deles Essa leitura não vale mais, é negativa sim Outro evento que ancorou a queda nas bolsas americanas Foram as ações da Apple Com a notícia de que a China vai mandar os funcionários do governo Não usarem iPhones Pelo menos para trabalhar, né? Ao mesmo tempo, a gigante Huawei Começou a vender um smartphone com capacidade de conexão ultra rápida E nessa guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China A Apple é particularmente vulnerável Porque a maioria dos seus produtos é montado lá na China A perda de valor da empresa, valor de mercado Já bateu quase 200 bilhões de dólares nas últimas duas sessões Só para vocês terem uma noção Bom, para terminar, uma pequena atualização de Brasil Saiu a mini-reforma ministerial, enfim O presidente Lula decidiu demitir a Ana Mozart Para abrigar o deputado André Fufuca do PP do Maranhão Próximo ao presidente Arthur Lira, segundo o noticiário Ele assume, então, o Ministério do Esporte Janja, a primeira-dama, disse Eu também não estou feliz Ali numa interação no Twitter Pouco antes dela e do presidente Lula embarcarem para a Índia Para participar do G20 Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco Passa a ser, então, o novo titular do Ministério de Portos e Aeroportos O Márcio França, que deixou o Portos e Aeroportos Vai comandar o futuro Ministério da Micro e Pequena Empresa Que hoje em dia é uma secretaria ali dentro do Ministério da Indústria do Geraldo Alckmin Realpolitik é uma expressão em alemão E o meu alemão está enferrujado há umas quatro décadas, mais ou menos Que se refere justamente à maneira de se fazer política Tendo como norte considerações práticas Por vezes, a solução de desafios econômicos Demanda doses extras de realismo justamente Bom dia, bons negócios e sorte sempre Você ouviu Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil De segunda a sexta, às seis da manhã No Spotify e YouTube O Márcio França, que é uma análise das principais informações que impactam os mercados O Márcio França, que é uma análise das principais informações que impactam os mercados O Márcio França, que é uma análise das principais que impactam os mercados